Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito. Começando mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Eu sou Silvia Curado e eu estou aqui para conduzir mais uma conversa. Para quem está nos ouvindo no lançamento desse episódio, hoje é dia 8 de março de 2022 e nós preparamos uma semana especial de conteúdos para falar sobre mulheres. E nesse Dia Internacional da Mulher, o nosso episódio especial traz uma conversa sobre os lugares onde elas querem estar na sociedade. E por isso, a gente tem grandes mulheres para conversar sobre o tema. A minha primeira convidada é a nossa Autoridade em Direito do Consumidor. Ela tem mais de 20 anos de experiência de atuação na área e já até escreveu um livro sobre a evolução do Código de Defesa do Consumidor, chamado Uma Lei para Todos. Ela acabou de assumir como vice-presidente da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor da OAB aqui de São Paulo. Ela é uma das nossas fundadoras aqui do PJ Advogados e por isso representa hoje todas as mulheres aqui do escritório. É muito bom ter você aqui na mesa, doutora Ellen Gonçalves. Obrigada Silvia, o prazer é todo meu de estar aqui numa data tão importante, tão relevante, mais uma vez aqui no Conectando Mentes Curiosas. E a nossa convidada especial é uma voz de fora do direito, mas que representa a voz de muitas mulheres dentro e fora da rede. Ela é formada em odontologia, mas deu um 360 na carreira de consultório, indo para o mercado corporativo, desenvolvendo habilidades como gestão de pessoas, relações interpessoais e com os clientes. Depois desse reposicionamento de carreira, voltou a estudar e a pesquisar mais sobre longevidade humana e o ESG. E assim se tornou uma ativista da economia prateada. Seja muito bem-vinda ao podcast, Eliane Ronel. Obrigada Silvia, é um prazer enorme estar aqui com mulheres ilustres, nesse dia que a gente celebra a mulher, todos os dias, sempre, mas esse é especial para a gente comemorar muito. Obrigada pelo convite e vamos estabelecer aqui uma conversa muito agradável. Bom, e para me dar suporte, eu tenho aqui ao meu lado, ela que está se tornando uma das vozes mais frequentes do nosso podcast. Ela é uma das nossas líderes do contencioso mais admirada pela sua equipe. Ela é especialista em direito do consumidor e uma das principais vozes quando tem uma gestão jurídica. Gabriela Gomes, muito bom ter você aqui nesse episódio. Oi Silvia, oi pessoal aí do Conectando Mentes Curiosas. Estou muito feliz de participar desse episódio, um tema tão relevante para todas nós. E do meu outro lado, eu tenho a nossa representante do direito digital. Ela atua como especialista em proteção e privacidade de dados e acumula conhecimentos em direito penal, já que é pós-graduada em direito penal econômico pela Fundação Getúlio Vargas. Obrigada por estar mais uma vez aqui comigo, Maria Paula Santilli. Oi Silvia, oi pessoal do Conectando Mentes Curiosas. É um prazer estar dividindo a mesa com mulheres tão brilhantes e eu acho que esse bate-papo vai ser fundamental para a gente comemorar esse dia tão importante que é o Dia Internacional da Mulher. Bom, então, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. E para abrir aqui a nossa conversa, eu queria trazer alguns dados que comprovam a importância da gente falar desse assunto. A gente tem aqui na mesa diferentes áreas profissionais e o dado segue sendo o mesmo. O número de mulheres pode até ser maior, mas ainda são poucas as que conquistam cargos de liderança. No direito, apenas 29% das mulheres ocupam esses cargos de liderança no escritório. Na odontologia, hoje as mulheres já são 70% das inscrições ativas, mas nem sempre foi assim. Até os anos 60, 1960, os homens ocupavam 90% das cadeiras da odontologia. E aqui a gente tem duas mulheres que quebram esses números. A Eliane venceu alguma dessas barreiras e a doutora Ellen também ocupa um cargo de liderança aqui no PG, abrindo caminho para essas novas gerações. Como que vocês analisam essas mudanças ao longo desses anos? Bom, eu acho que a mulher tem na sua dupla jornada, né, de mãe, esposa, dona de casa e profissional, sempre um esforço maior nessa luta no seu dia a dia, né. E aquelas que saíram e romperam essa barreira e foram trabalhar e conquistar o seu espaço, merecem toda a nossa admiração e respeito, porque elas que propiciaram o que hoje a gente tem de uma forma muito natural, que é a gente vir trabalhar. Isso não é igual para todos os níveis, em todas as classes sociais, infelizmente. A gente ainda tem uma batalha em prol de tornar a mulher profissional mais reconhecida, mais atuante. E isso ainda é um pouco, vamos dizer assim, desigual. Então você tem classes mais simples que a mulher ainda é violentada, que a mulher sofre com preconceito e ela precisa de muito apoio. E é isso que a gente tem que fazer nessas conversas, trazer essa, colocar essa voz ativa, de falarmos sim, nós podemos, o nosso lugar é onde a gente quer. Então eu vejo ainda, fizemos muito, conquistamos muito, mas ainda tem muito para ser feito e conquistado. Obrigada, Eliane. Aliás, muito obrigada por ter aceito o convite, estar aqui conosco, dividindo a sua experiência, a grande experiência com o tema da longevidade. E essa é uma reflexão, não só no Dia da Mulher, mas que a gente costuma fazer. E eu acho que as mulheres têm pensado mais nisso também. Por que nós, mulheres, não ocupamos mais cargos de liderança? Não só, no meu caso, eu sou fundadora aqui do PG, estou no conselho também da empresa, mas realmente essa reflexão eu faço e vejo que tem esse aspecto da dupla jornada, porque a mulher, ela já tem essa polivalência, mas ela é muito cobrada, e era muito mais cobrada pela sociedade e dentro da família também. E dentro da família, o que a gente percebe é que cada vez ela é mais importante, e nas camadas, inclusive, sociais de menor poder aquisitivo, os dados mostram que são a rimo de família. Então, é um peso bem grande. E quando a gente vai também para outras camadas, e mulheres que têm oportunidades até no mundo corporativo, faz uns anos atrás eu participei de um evento, já há bastante tempo, posso falar que já há uns 10 anos, de um americano mostrando dados de por que as mulheres, muitas vezes até desistiam, chegavam cargos altos nas empresas, de direção, de VPs, e não assumiam como CEO das empresas. E os dados mostravam que era uma disputa, era um espaço, um clima também organizacional tão hostil para a mulher, que ela olhava ao redor e falava entre meus filhos e a minha família, e eu ocupar essa posição de liderança de number one, eu vou abdicar. A mulher, me parece, e aí eu não tenho dados de estatística, não sou cientista para saber, ela tem esse olhar, eu posso dizer, esse olhar humano de, muitas vezes, de ceder em prol do outro, de ter essa empatia em favor da família, e em favor do seu companheiro, do seu esposo. Então, isso tudo, eu acho que leva esse cenário, mudou muito, eu acho que a gente ocupou muitos espaços, conheço diversas mulheres líderes muito fortes, competentes, reconhecidas nos seus ambientes, ouvidas nos conselhos, mas quando a gente vai olhar em números e estatísticas, isso ainda não é suficiente, e a gente precisa de ações, e eu acho que ações também das mulheres para com as mulheres, porque, muitas vezes, eu sinto que as mulheres também ocupam posições, mas também não tem essa preocupação em trazer as demais. São insights que eu tenho para contribuir com o nosso bate-papo aqui. Eu acho que, vou fazer um complemento aqui, a questão da sororidade, que é essa questão de mulher ajudar a mulher, de a gente contribuir e levar o conhecimento, quer dizer, o pouco que eu sei por que não compartilhar da experiência. Como a Silvia colocou, sou dentista de formação e cliniquei durante 10 anos, dei aula na faculdade, e por N motivos, eu acabei fazendo uma guinada na minha vida profissional, que, inclusive, teve um componente de vida pessoal nisso. Foi uma tomada de decisão que foi mesclada pela oportunidade profissional, mas também pelo momento que eu vivia na minha vida pessoal. Então, eu acho que ao homem é meio aquela posição de vou trabalhar para ganhar o dinheiro e é a decisão que ele tem que tomar. A mulher sempre tem o dúbio, ou seja, o lado mãe, dona de casa, não necessariamente, de repente, mãe, mas a dona de casa, o cuidar do seu lar, e o lado profissional. E dentro do profissional, muitas vezes, também com esse olhar maternal, esse olhar feminino, de colocar um pouco da sua empatia, de ajudar o próximo, de ajudar a sua equipe. Isso tem muito valor para as corporações, e eu acho que essa é a grande pegada, a grande questão do ser mulher dentro das organizações. Que ainda precisamos crescer muito essa participação, mas acho que a gente está em um bom caminho. E aqui na mesa, eu tenho aqui, me dando suporte hoje como co-host, a Gabriela e a Maria Paula, que são de gerações diferentes. Então, eu queria que elas falassem também um pouquinho como é que vocês têm visto essas mudanças. Bom, da minha parte, que sou mais nova, enfim, eu sinto que nós mulheres, nós sentimos uma cobrança, desde muito cedo, em fazer tudo de uma maneira muito bem feita. Não só no nosso ambiente profissional, mas também dentro da nossa casa. Então, isso acaba fazendo com que a gente fique muito mais tensa em relação às coisas. E muitas vezes, toda essa tensão, toda essa cobrança de fazer tudo muito bem feito, acaba fazendo com que a gente tenha medo, ou com que a gente se compare umas com as outras. E eu acho que essa tensão, esse medo, ele vem sendo muitas vezes quebrado. Ele tem sido quebrado ao longo dos anos. Hoje, eu vejo que nós mulheres, a gente se joga muito mais nas coisas. A gente tem o nosso ambiente familiar, a gente cuida do nosso ambiente familiar, mas a gente também não deixa o ambiente profissional, de lado, e muitas vezes essas duas coisas conversam. Porque o fato de a mulher ter mais esse apego familiar, esse apego mais emocional, ela consegue liderar o ambiente de trabalho dela com muito mais tato, um tato diferenciado, que os homens muitas vezes não têm. Então, muitas vezes, uma mulher gestora, ela consegue ter um bate-papo aberto com os colaboradores dela, consegue sentir mais o feeling do pessoal, e isso torna o ambiente profissional muito mais tranquilo, o prazeroso de se trabalhar. Então, eu acho que essa tensão e esse conflito entre essas duas áreas da vida da mulher vem sendo quebrado, e a gente tem feito uma coligação entre esses dois, uma junção para que um converse com o outro, e que a mulher consiga administrar, entre aspas, muito bem esses dois lados da vida dela. Eu acho que, como a Silvia disse, a gente está em outra geração. Então, nós não passamos o que nossas vós passaram, o que nossas mães passaram, e é uma grande vitória. Acho que hoje a gente está muito mais acostumado a estar no ambiente de trabalho, para a gente é natural estudar, é natural estar no ambiente corporativo, o que poucos anos atrás não era tão natural. E a gente percebe que, em que pese tem essa naturalidade, o tempo inteiro a gente tem que se esforçar um pouco mais. Então, a gente meio que foi criada a segurar o rojão, exatamente como você falou, Maria Paula. Então, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da casa, as que são mães cuidar dos seus filhos. E como a doutora Ellen disse, por muitas vezes a gente é colocada numa situação de ter que escolher. Às vezes eu percebo que o papel do homem não tem essa questão de escolher casa ou escolher o trabalho. Eles estão já introjetados de ter que trabalhar, ganhar dinheiro e ser o arrimo da família, quando, na verdade, nem é o que acontece. Muitas mulheres aí trabalham o dobro do que os homens, e aí a gente entra numa outra esfera, se ganham, se tem a sua remuneração igual à dos homens. Aí é um trabalho que, ao longo do tempo, a gente percebe que hoje melhorou, mas ainda assim há uma desigualdade. E aí, embora, já puxando aqui uma nova pergunta para a gente poder debater, que embora esse século de mudanças pareça muito tempo, a gente está transformando uma cultura que perdura por milênios. Depois de conquistar o direito do trabalho, agora as mulheres se destacam a ocupar outros lugares, como cargos de liderança. No direito, nós tivemos a primeira mulher a comandar a OAB, a Patrícia Vanzolini, e na odontologia, a gente começa a ver mulheres assumindo lugares mais altos, como é o caso da doutora Carla Sarne, fundadora do Sorridentes, uma das maiores redes de clínicas do país. O que espera essa geração de mulheres que está chegando à melhor idade agora? O que nós vamos conquistar ainda? Bom, é um grande desafio. Eu acho que a gente tem vários insights bem bacanas que você colocou, porque as mulheres que saíram antes da gente acabam se destacando, porque a mulher estava sempre muito dividida entre casa e trabalho. aquelas que iam para a guerra, então vou lá, vou conquistar, exemplos que você citou, vou para o lado da odontologia, a doutora Carla é um exemplo, com o seu grupo Salos, a Sorridentes, uma vitoriosa, ela prega isso com uma naturalidade de mentora muito bacana, que é justamente colocar isso, tenha o seu sonho e persiga o seu sonho. Então você não vai abandonar o seu sonho por sua família, você não vai abandonar o seu sonho pelo seu emprego, você vai juntar tudo isso e vai brigar, vai batalhar por isso, de uma forma que só a mulher sabe conduzir, que é de uma forma leve, solta, uma forma... Meio que maternal, né? Meio que maternal, sim, sem dúvida, né? Porque por mais que você possa dizer mas eu não tenho filho, mas é do instinto feminino essa questão maternal do cuidar, do levar adiante e de carregar os outros consigo. Então ela não só é uma desbravadora, como também é uma líder na ata, isso é muito bacana, e isso tem um bom reflexo nos negócios. Então, vendo o futuro, eu só tenho que dizer que as possibilidades para as meninas que estão vindo para as mais jovens é muito bacana, tem muito potencial e o que me deixa muito feliz é que essa geração que vem vindo, os milênios, a geração Z, até a geração alfa, que já começa a despontar, é ver que essa turma tem no seu DNA essa questão de vamos conquistar os nossos direitos, vamos ter equidade de gênero, de raça, de cor, de opção sexual. são politicamente mais ativos, pensam mais nas coisas, e aí, independente de ser homem ou mulher, mas aí eu coloco de novo o olhar da mulher como muito mais participativo. Então, nós temos que usar e abusar dessas características para nós elevarmos a participação da mulher na política, nos cargos públicos, nos diversos níveis hierárquicos de empresas privadas, porque competência nós temos de sobra. Concordo super, Eliane. Eu estava, enquanto ouvia você falar, a Mara, a Paula, a Gabi, a Silvia, eu estava lembrando de um livro que eu ganhei, A Equilibrista, não sei se... que é bem, eu acho que quando a gente fala da mulher e seus papéis, você imagina a mulher ali com todos os pratinhos, tendo que empilhar, e ela tem essa capacidade. Eu costumo dizer que você não tem um fardo maior do que você não possa carregar. Mas o fato é que, unindo tudo o que eu ouvi de vocês, quando a Maria Paula fala do peso que a gente sente de ser cobrada, de fazer melhor, a gente também olha para trás e vê que essas mulheres, que as primeiras que desbravaram na liderança, elas se comportavam como homens, na verdade. Porque o exemplo, para que se estabelecessem dentro dessa cultura, eu tenho muitas amigas que, aliás, pararam de trabalhar para ter filhos, que elas não vão conseguir. Não conseguiam nem... Elas não vão, estamos aqui, as metas levavam ainda mais... de uma maneira ainda mais dura do que o próprio homem, porque era a maneira de estabelecer território ali. Então, acho que isso explica um pouco, eu fico pensando, quando você fala desse peso que continua. Só que ao longo do tempo, a mulher percebeu que o diferencial dela é ser ela mesma. Essa leveza que a Eliane coloca, esse olhar mais holístico até, nessa capacidade de ver ao redor, de não perder o foco e ver ao redor. Eu sempre brinco, e na minha casa só tem homens, eu tenho dois meninos, um de 15 e um de 17. E eu me divirto, às vezes, até com eles, porque... Não, mas o que você acha? Eles vão direto ao ponto. Eu falo, não, mas veja bem, talvez tenha esse foco. porque você não está vendo. Eu tenho esse ângulo. Então, isso hoje, eu acho que a gente já passou essa fase, Maria Paula. Então, a gente está... Essa autenticidade da mulher buscar ser ela mesma, com a sua leveza, com o seu olhar, aí está o diferencial. De ter essa capacidade de gestão, especialmente desse olhar humano, da gestão de pessoas. E engana-se quem acha que a mulher não vai dar resultado, porque isso não quer dizer que ela não vai buscar a performance, a estratégia do seu negócio. E outro insight que me vem é que eu acho que o perfil feminino é talhado para o empreendedorismo. Porque empreender requer muita coragem, requer muitos erros e acertos, especialmente no nosso país, e a mulher tem uma resiliência, uma resistência. Então, felizes quem conta com uma mulher empreendedora ao lado. E mais, a gente tem que se dar conta do volume de outras mulheres que nós temos. Se a gente pegar aqui o PG, sem medo de errar, 70% são mulheres aqui. A gente tem ali na parte até de pessoas, quando a gente vai fazer atração de talentos e tudo, no direito, aparece de 70% a 30%. Então, eu acho que a gente está olhando para o futuro, para o presente mesmo. Eu acho que é agora, é aqui. Eu acho que as mulheres têm um espaço muito poderoso nas mãos. Tem excelentes líderes que já chegaram lá, que podem olhar e olham. E a gente realmente, juntas, produzimos outro cenário de números, de posicionamento. E eu acho que as coisas vêm andando. Esse ano mesmo, de 2022, eu vejo muitos, nem sinais, exemplos realmente a serem seguidos. Então, a gente tem um espaço e junto com os jovens, as jovens também, mulheres, está aqui Gabi, Maria Paula representando. E essa geração também, que tem um respeito pela diversidade, e da política também, está aqui. Nós vamos ter eleições esse ano. Então, eu sou muito da ação, Eliane. O que nós vamos fazer em 2022? Qual é o plano de ação? Eu acho que as mulheres não precisam provar mais nada para ninguém. A gente precisa agir. Com serenidade, com estratégia e juntas. Eu acho super bem colocado. O que importa muito é a gente se ajudar, porque, de fato, a mulher conquistou muito, tem essa visão holística, essa questão de dar conta de vários pratinhos ao mesmo tempo, sempre com um sorriso no rosto, tropeçou, caiu, e tudo bem. Se ela tiver que chorar, ela vai num cantinho, chora um pouquinho, mas volta e já está tudo ótimo. E juntar essa questão dessa resiliência que é tanto mais forte nas gerações mais antigas com essa visão de diversidade e inclusão das gerações mais novas, esse poder, essa sinergia é uma coisa muito bacana e que vai, com certeza, só trazer benefícios para ampliar a atuação da mulher, seja no empreendedorismo, seja como uma funcionária pública, seja na área da política, não importa onde ela quiser atuar, lugar, como eu já comentei, lugar da mulher é onde ela quer estar. Eu só queria fazer um complemento aqui ao que a doutora Ellen disse e acho que é muito importante quando a gente olha para mulheres tão fortes que tem perto da gente e olhando aqui para o PG, a gente percebe, quando a gente fala de buscar esses talentos, quanto de mulher que vem através do LinkedIn, enfim, de todas as plataformas quererem trabalhar aqui conosco. e isso é muito uma vitrine. A gente tem a Ellen, que é um baita nome em direito do consumidor, empresária, e quando elas entram para cá, a gente tem muitas mulheres na liderança. E a gente até brinca bastante aqui que as nossas estagiárias vivem pedindo para fazer podcast, para falar também ao vivo, porque a gente está sempre falando e tem muita mulher aqui no escritório. e é muito gostoso ver isso, porque a gente domina o espaço mesmo, a gente não tem medo de falar, a gente vai para o ao vivo, se tiver com medo, vai com medo mesmo, mas a gente percebe que a gente tem formado aí um... as meninas procuram a gente como uma vitrine muito positiva. Então, isso é só complementando o que a Ellen disse o quanto é importante a nossa presença e o nosso papel. Não, com certeza, só complementando a Gabi agora, essa questão que a vitrine do PG mostra para a gente é um negócio muito bacana, porque eu lembro quando eu entrei aqui pela primeira vez e olhei assim, todo mundo sentadinho, eu falei, gente, mas só tem mulher aqui, como assim, sabe? Porque eu mesma não estava acostumada. Os outros escritórios que eu já pude conviver, entrar para conhecer, enfim, jamais que tinha essa proporção tão gigantesca. E o fato de nós termos mulheres tão poderosas e tomando a frente de áreas aqui tão importantes motiva a gente a buscar estar algum dia nessas posições. Antes, eu não tinha essa questão de poder vir aqui comentar sobre esse tema tão importante, mostrar a minha voz, mostrar o que eu tenho para oferecer e hoje eu me sinto muito motivada a isso por essas mulheres. Então, esse engajamento, essa motivação, ela é de extrema importância na sociedade. E puxando agora para uma próxima pergunta, vivendo essa transformação todos os dias, é comum mulheres estarem em ambientes hostis, não apenas no mercado de trabalho, mas fora dele. Vocês viveram alguma situação marcante e hoje a gente ainda convive com essas hostilidades? O que vocês acham? Eu acho que a gente, nós vamos pegar um gancho natural da nossa conversa e enquanto vocês estavam falando, como eu sou a mais velha aqui do grupo, eu acabei lembrando de algumas passagens que vai acabar respondendo a tua questão, que é o seguinte, eu já estive em reuniões onde eu era a única mulher na mesa e não foi uma única vez, foram várias vezes. Eu trabalhei em empresa onde toda a diretoria eram só homens. Isso não é coisa de um passado tão passado. Então, em um certo aspecto, olhando agora com os olhos como a gente está, eu falo assim, nossa, eu fui meio que desbravadora. Você se sente assim e você vive aquele momento e você fala assim, poxa, não foi nenhum ato de melindre. Hoje, eu olho e falo que curioso. E é uma situação sui generis porque você estava ali discutindo, de repente falando, rebatendo e quando você para para analisar, por que só eu de mulher? A gente nem percebe. Nem percebe. É muito engraçado. Hoje eu faço essa análise e vai atender o que você falou. Quer dizer, aquela situação e não é um passado assim tão distante de eu ser a única mulher em uma reunião, de você de repente ser a única escolhida para fazer tal negócio, participar de outros projetos. É muito estranho. Por que não tem mais mulheres? Seja porque impera ainda um certo machismo, o Brasil, infelizmente, tem uma característica machista ainda muito latente. Seja porque a mulher sofre um pouco da questão de será que eu tenho competência para tal, meio de se não valorizar totalmente, sofre um pouco disso. E não, mulheres, vocês têm valor e muito. Então, essa situação, hoje, eu já não vejo tanto. A gente briga, a gente batalha mais pelas igualdades e tem que ser assim, porque, de fato, é como você comentou. Eu falei assim, ué, eu passei por isso? Reunião é que eu era a única mulher? Passei, gente. Passei. Eliane, a gente regula aqui também na idade, então, eu posso dizer também que eu estive, já fiz, especialmente na indústria, onde a gente, me lembra aqui muito dos engenheiros, é um ambiente bastante masculino. Tenho algumas amigas engenheiras, mas sempre me relataram, olha, na classe tinham, no máximo, duas mulheres. Engenharia mecânica, civil, acho que nem tanto, enfim. Então, eu também já fiz diversas reuniões onde eu era a única mulher, mas nem me dava conta disso. Isso é interessante, porque eu acho que é o que nos move, me preparava da mesma forma, com profissionalismo e com a firme crença de que eu ia ser analisada por aquilo que eu apresentava profissionalmente. E, graças a Deus, ao longo da minha carreira aqui, que coincide com a do PG, 25, 26 anos, um pouco mais, saí da faculdade e fundei o PG, eu tive pouquíssimas situações onde eu me senti discriminada por ser mulher. Mas, em um especial, eu tive a certeza que era essa questão. E eu falei, como agir diante disso? Mas demorou tanto tempo para eu perceber, depois a própria empresa, que já me conhecia, me contatou. eu falei, não, eram executivos estrangeiros e tinha uma outra diretora também, ela também se confidei, eu falei, é assim. Então, o interlocutor tem que ser um homem nesse caso. É uma situação. ainda mais quando você está em uma prestação de serviços e você prestando serviço para um cliente. Nunca mais passei por isso, o executivo também não está mais lá, porque eu acho que ele ficou muito desatualizado com esse pensamento. Enfim, e seguimos a vida. mas um ponto que eu gostaria também de colocar aqui é o ponto que eu tenho de muita preocupação quando a gente vê os dados da segurança da mulher, da violência contra a mulher. E é alarmante, é algo assim que a gente evita até colocar, mas a gente precisa realmente de políticas públicas nesse sentido, porque os dados, aí temos dados, aí temos muitos dados, temos, eu sei, várias mobilizações, tem a Glória, não sei, Eliane, se você conhece esse projeto, que a Glória, que é uma assistente virtual, que ajuda as mulheres, nesse caso de violência, até, é uma professora de Brasília, até, que acho interessante a gente marcar uma conversa também com ela, com dados, representa até algumas ONGs americanas, porque a preocupação é grande, quer dizer, antes de mais nada, além dos espaços públicos, a gente tem que ter esse respeito à vida, esse é um tema que me preocupa muito. Eu concordo contigo, doutora Ellen, e os dados mostraram que, inclusive, agora nesse período de dois anos que nós temos de pandemia, o quanto cresceu a violência contra a mulher, com essa questão de todos ficarem reclusos em casa, o quanto a mulher sofreu com isso. Então, isso demonstra que no quesito segurança ainda temos muito a evoluir e temos que nos ajudar. A mulher não tem que se sujeitar à violência, ela tem que denunciar, ela tem que buscar ajuda, porque o que mais choca é que é uma violência gratuita, só porque ela é mulher, só porque, de repente, ela está tendo sucesso profissional, só porque, de repente, ela está pondo o dinheiro do sustento da casa, e aquilo ao homem é ultrajante. É horrível isso, nós não podemos aceitar e temos que lutar para que todas tenham uma condição melhor. Eu acho que não só a violência física, acho que isso é um ponto que a gente, às vezes, até as próprias mulheres não conseguem enxergar. Não é só apanhar, tem outras milhões de formas de violência que as mulheres sofrem diariamente e elas precisam ficar atentas a isso e também tomar uma posição, seja denunciando ou seja tomando um novo rumo, e o quanto isso é difícil. E aí, acho que tem várias ONGs que podem ajudar essas mulheres e elas precisam procurar ajuda. Uma coisa que eu acabei pensando agora com o que a doutora Ellen falou em relação às políticas públicas é também como o machismo ainda impera nessa questão da violência contra a mulher. Recentemente, aconteceu um fato comigo muito engraçado que eu acho que é válido trazer aqui. Esse final de semana eu fui para a cidade do meu pai e nós escutamos uma mulher gritando na rua. Era uma mulher que estava brigando acho que com o companheiro dela, enfim, e eu falei para o meu pai eu vou lá e vou perguntar se ela precisa de ajuda. Eu quero saber se ela precisa de ajuda, eu quero saber se ela deve buscar um posto policial a gente não sabe se ela está sendo agredida o que está acontecendo e o meu pai meu pai tem 60 anos meu pai não é tão velho assim mas ele ainda tem aquela mentalidade da infância dele de que briga de marido e mulher ninguém mete a colher e que e é uma visão muito machista eu tive que quebrar o machismo do meu pai até hoje eu quebro muitas vezes quando ele fala ah, mas você vai ser com essa roupa? ah, mas Maria Paula mulher não pode falar esse tipo de coisa sabe e hoje eu tento dar uma moldada nele em relação a isso eu falei pai, vou ver se essa mulher precisa de ajuda a gente tem que intervir a gente não sabe o que está acontecendo não, Maria Paula fica aqui dentro não vai não se mete e isso muitas vezes acontece muitas vezes a gente sabe que o nosso vizinho bate na mulher a gente sabe que a nossa amiga ela está sofrendo algum abuso nem que seja um abuso psicológico e a gente não age com medo de interferir nisso de achar que isso não é da nossa competência da nossa responsabilidade mas é porque é o que eu falo a gente tem que abraçar umas às outras é um elo uma mulher com outra e a partir do momento que a gente não fala nada a gente é conivente com isso você não fala nada muitas vezes é você aceitar abaixar a cabeça e cooperar para que esse esse modelo de violência continue perpetuando na nossa sociedade vocês disseram coisas tão interessantes aqui eu que estou talvez numa geração intermediária entre vocês eu já vivi as situações do jeito que vocês estavam falando sobre ser a única mulher eu comecei minha carreira trabalhando com basicamente homens transporte público é liderado por homens ainda é um ambiente super hostil o ambiente dos taxistas hoje com Uber é um pouco menos mas ainda é um ambiente masculino vamos assim dizer e era muito hostil entrevistar essas pessoas quando eu tinha sei lá 22 anos porque eu chegava para conversar com elas era respeito zero e ao longo desse tempo desses 20 anos que eu tenho de carreira é notório perceber a forma como a gente conseguiu também educar os homens que estavam abertos a entender este outro lado sim ser a única mulher na mesa era uma situação corriqueira mas hoje eu percebo que você tem uma voz ouvida de uma maneira diferente você não é posta como uma coadjuvante você é posta em uma mesa a doutora citou alguns exemplos aqui de mulheres que lideram conselhos administrativos de grandes companhias você é uma voz ouvida e respeitada antigamente você estava lá talvez só para fazer um número era mais difícil conquistar esse respeito e sim a gente tinha que ter o comportamento masculino para poder ter esse respeito e além da preocupação do que você vai entregar de performance era muito comum você ter outras preocupações com o seu comportamento que roupa vestir num conselho para não ser levada como aquela que está lá só pela beleza já aconteceu comigo de ser tirada de um cliente por conta disso por não parecer adequada eu não sou modelo da sua marca eu não preciso estar lá pela beleza eu tenho que estar lá pela minha competência técnica é por isso que eu estudei é para isso que eu estou aqui não para ser modelo se fosse para ser modelo você contrata Gisele Bündchen outras mulheres que estão aí para isso e nada contra a questão da beleza mas ela não poderia ter sido critério nesse quesito e a questão da violência que vocês colocaram agora isso que a Maria Paula colocou é muito difícil a gente conseguir de repente levantar uma mulher quando ela está com a autoestima lá embaixo que ela entende que estar do lado daquele homem é a única opção que ela tem e é melhor apanhar ou sofrer qualquer outro tipo de violência moral financeira enfim qualquer que seja do que estar sem ele porque ela não acredita que é capaz de viver sozinha então é muito difícil essa situação e acho que sim a gente sempre que tiver oportunidade de alguém que estiver precisando estender a mão a gente puxar se ele não falou isso eu vou te falar você é linda você merecia estar lá sim não só pela competência alguns instrumentos eles têm sido fundamentais em toda essa transformação e a internet por meio das redes sociais deu notoriedade as vozes como a da Eliane a da doutora Ellen a do direito em si por meio de leis específicas são fundamentais para a segurança de todas nós vocês concordam com isso? concordo a gente precisa só fazer algumas considerações porque é o seguinte a internet sempre essa visibilidade que a gente tem atualmente ela tem os dois lados para o bem e para o mal então a gente precisa sempre ter o discernimento de como usar e como fazer para fazer pelo bem e aí nós vamos ter só os bons ganhos os bons frutos nós vivemos a era da exposição da influência do marketing digital tudo muito rápido nós estamos vivenciando agora infelizmente um quadro de guerra entre Rússia e Ucrânia enquanto a gente que é só a paz estou aqui quem não está me vendo está me ouvindo mas eu estou carregando um colar aqui cheio de pombas escrito paz que é para a gente poder disseminar essa cultura essa questão então a gente precisa ser ter muito critério pensar muito bem porque aquilo que a gente está fazendo aqui e agora está repercutindo onde a gente nem imagina que esteja repercutindo esteja alcançando mas que de fato deixando de lado aquilo que não tem o bom uso nós vivemos hoje um período de informação de dado de alcance de projeção muito bom então mais do que nunca darmos as mãos umas às outras no combate da violência da discriminação em prol do menos favorecido é o momento são as melhores oportunidades que nós estamos tendo concordo concordo plenamente Eliane e quando a gente fala em se dar as mãos e ter eu já como eu falei eu sempre com meu plano de ação eu fico pensando qual é a agenda e infelizmente apesar de buscarmos a paz e buscarmos todo o entendimento num pós pandemia muito difícil que eu espero que a gente já esteja no fim vimos agora uma situação que não existe não tem paralelo com essa guerra imagine quantas mulheres e famílias e homens famílias inteiras então eu acho que o marketing digital há pouco também falava com a Eliane de uma agência que eu vi até no jornal fiquei muito feliz uma agência de duas profissionais de marketing de influenciadoras maduras isso a dita agência focada em ela chama Bloomer Influencers que são as influenciadoras maduras da geração Baby Boomer geração X isso achei muito bacana e assim não tinha visto uma iniciativa como essa então quando a gente pensa que não é possível inovar é sempre possível inovar acho que as mulheres mais ainda com sua criatividade ou sua sensibilidade e que a gente possa realmente utilizar esse marketing digital todas as redes mas através de organizações que já existem outras sempre podem surgir mas se a gente pode se unir a organizações sérias que existem como a própria Mulheres do Brasil também que nós comentávamos há pouco e várias outras para a gente fazer um trabalho organizado estratégico e que tem um alcance que nós desejamos primeiro a questão como nós falamos da violência que eu acho que número um de combate é através do apoio psicológico saúde mental então daria para a gente fazer mais cinco episódios aqui no Dia da Mulher mas você vê quantas coisas imagina essa mulher equilibrista a saúde mental dela dentro de casa num cenário desse e agora a questão humanitária que é muito cara às mulheres como apoiar os refugiados da Ucrânia não, concordo acho que a gente tem tem muito muita coisa para refletir eu acho que o principal as pessoas também pensarem assim poxa elas estão ali conversando mas será que elas passaram por algum perrengue Silvia colocou agora uma situação mas para cada uma cada um que está nos ouvindo tenho certeza a gente passou sim vou deixar poucas palavras mas eu já passei situação de discriminação por ser mulher discriminação por ter mais de 50 anos discriminação porque assumi meus cabelos brancos discriminação porque eu estava com shorts e você tem idade para usar essa roupa eu ouvi isso você fica meio chocada com esse tipo de coisa eu sofri abuso psicológico por parte de ex-marido então você vai passando por uma série de situações que vai moldando a sua alma o seu ser e você vai crescendo e vai pensando muito eu não posso guardar isso só para mim eu tenho que disseminar e como fazer isso e como doutora Ellen colocou a gente tem muitas oportunidades porque tem muitos movimentos já constituídos e que tem um alcance muito maior do que uma voz isolada o exemplo do Mulheres do Brasil que tem vários comitês inclusive comitê de refugiado então eu acho que tem muita oportunidade para nós mulheres sobretudo extravasar todo esse potencial que nós temos em vários trabalhos sociais que eu recomendo muito já fiz vários e é muito interessante você ver o quanto se doar para certas ações custa pouco mas produz um resultado maravilhoso outra coisa só complementando o que tanto a doutora Ellen quanto a Eliane disseram é que eu acredito que a internet ajuda muito as mulheres a diagnosticarem que estão passando às vezes por uma violência física uma violência psicológica porque nós temos várias páginas hoje em dia Instagram Facebook que divulgam muito essa ideia do mulher você está sofrendo tal tipo de tratativa em casa não se cale isso é um abuso isso é uma violência psicológica a violência não se restringe apenas a bater na mulher ou a violência física em si ela vai muito além disso então as mulheres elas se sentem abraçadas de certa forma a internet ela trouxe muito disso essa conscientização por parte da mulher sobre o que ela está vivendo dentro de casa olha isso não é normal você está vivendo um relacionamento abusivo então eu acho que isso é um benefício muito grande que a gente tem hoje em dia e faz com que nós faz com que a gente se una cada vez mais e essa união é muito importante para que as mulheres se sintam confortáveis em denunciar confortáveis em saber que não não foi só você que passou por isso todas nós passamos e que é importante sim a gente denunciar é importante sim a gente ir contra esse tipo de atitude agora passando para uma próxima pergunta a gente já falou muito sobre os espaços que as mulheres conquistaram até aqui agora a gente abre o leque da diversidade que inclui a equiparidade de gêneros de gerações Eliane pivotou a carreira e agora ela estuda sobre o assunto aqui no PG a gente também tem espaço para diferentes gerações que integram as equipes como é para vocês essas diversidades? Olha, eu tenho uma visão muito aberta de repente não até condizente com a minha geração eu sou da geração X nascida em 1968 mas eu amo diversidade eu acho que quanto mais diverso e plural um ambiente seja ele de estudo de trabalho de voluntariado mais rico ele vai ser porque você juntar visões de diferentes faixas etárias de diferentes de gênero de opção sexual de raça cultura você traz você enriquece porque ninguém é dono de uma única verdade e ninguém tem a capacidade de abarcar todo o conhecimento então quanto mais eu puder mesclar melhor isso vai ser e tanto é verdade que o mundo dos negócios passou a olhar a diversidade e a inclusão de uma maneira diferente o ESG que é o Environment Social and Governance que em português é fatores ambientais sociais e de governança está cada vez mais vigente e necessário agora no começo do ano a CVM com a Comissão de Valores Mobiliários lançou uma nova regra para o seu relatório de referências que para todas as empresas listadas na bolsa ou seja aquelas que são de capital aberto eles tem que produzir além de todos os relatórios financeiros que há anos existem também um relatório de práticas de ESG então eles vão ter que listar principalmente com foco nas questões climáticas que é o grande objeto de discussão das cúpulas mundiais questão de emissão de carbono e o que é feito para mitigar e no pilar social uma coisa muito bacana que é trazer dentro da hierarquia da empresa quantos homens e quantas mulheres por cargo incluindo o conselho de administração quais as quebras por faixas etárias em todos os cargos incluindo o conselho de administração e inclusive citando faixa salarial ainda é somente demonstrativo simplesmente as empresas vão ter que citar e se não tem explicar o que fará para passar a ter então eu não tenho eu só tenho homens vamos dizer assim por que você não tem mulher o que você pretende fazer ainda não tem um caráter punitivo mas já é um grande avanço para você colocar na cabeça do gestor que aquilo é necessário no primeiro momento muita gente está fazendo muita ação de colocar frases coladas nas paredes das empresas ficar muito no discurso fazer o crachá com frases de efeito de repente por um arco-íris no crachá mas gente se a gente não começar de alguma forma a gente não sai do lugar então começa meio que no visual meio que vamos fazer para cumprir tabela mas a gente vai expandindo a gente já tem empresas num grau de maturidade nesses termos maravilhosos que é de brilhar os olhos como a natura que nesse aspecto de diversidade e inclusão só tem ações excelentes exemplo mas você tem outras que nem tanto e o que me questiona muito é a gente tem que fazer isso crescer cada vez mais porque isso eu estou falando de empresas listadas na bolsa são grandes empresas e as PMEs as pequenas e médias empresas e as startups que estão começando então assim a gente tem ainda um trabalho longo na questão de diversidade equidade e inclusão mas se a gente não somar esforços não colocar voz dar voz e vez e luz a esse tema nós não vamos sair do lugar então é aquela questão de particularmente o meu pilar de militância é a questão etária é brigar para o fim do etarismo que é o preconceito etário por que que eu optei por este porque este é um pilar que ele é o que eu brinco ele é democrático ou seja você pode ser branco você pode ser negro você pode ser asiático você pode ser europeu você é mulher você é homem você tem qualquer outra opção sexual não importa para envelhecer basta nascer então a questão etária atinge a todos indistintamente então no momento que a gente coloca um trabalho para quebrar essa questão etarista e a gente trabalhar para melhorar as questões para os sêniores eu estou também carregando uma série de outras ações de inclusão e diversidade para dentro das esferas das discussões então não tenho dúvida gente quanto mais múltiplo plural diverso forem os ambientes muito mais bons resultados nós teremos sem dúvida Eliane quando você falou da diversidade inclusão e esse aspecto mais nesse momento das paredes eu sempre lembro quem trabalha comigo há muito tempo Gabi Maria Paula um pouco menos mas uma frase que eu sempre usei na vida sem diversidade não há solução eu falava isso mas ninguém não tinha a questão desse ESG não tinha a questão da diversidade inclusão uma pauta porque ele é íncito à cultura então ele tem que realmente ser algo genuíno autêntico para você exercitar mas nenhuma política como essa vai começar sem esses exemplos sem a gente trabalhar primeiro vai levar tempo só que a gente tem hoje já empresas quando a gente pega as que tem melhores exemplos são as maiores as multinacionais que já tem como você falou listadas na bolsa eu achei essa questão da CVM um passo importantíssimo porque é um trabalho quase que de conscientização olha é importante até citando aqui um fato a gente participando de uma grande concorrência com uma multinacional eles fizeram duas perguntas uma delas foi exatamente sobre a política de diversidade e inclusão Maria Paula estava nessa reunião sem citar nós mas assim qual é a política o que importa fantástico então veja para a contratação dos serviços do próprio PG então o que eu vejo é algo genuíno é da cultura organizacional isso já é um primeiro passo ser aberto a gente falou aqui da presença feminina no PG mas nós procuramos ter essa política tenho procurado também como executiva buscar estudar porque é um tema a ser estudado e essa questão da diversidade eu penso até que está ligado muito a própria sustentabilidade do próprio negócio é da sociedade e é do negócio porque na nossa área do direito também outra frase que eu sempre uso não há solução vinda de uma não há uma solução vinda de um único profissional os problemas hoje apresentados são de maior complexidade eles requerem um olhar multidisciplinar partindo de profissionais diversos né em todos os aspectos experiências diversas gêneros diversos opções também então é quase que uma conjunção de fatores sociais que nos levam a olhar para esse tema com seriedade e a exercitar e mais do que isso as policiar porque eu também não tive eu sou muito aberta pelo perfil mesmo acho que isso é de cada um né mas na experiência profissional e na vida não tive essa educação da diversidade e inclusão é algo que nós temos que exercitar e nos policiar uns aos outros né é a todo momento como a Maria Paula citou um pai natural a gente tem a questão intergeracional não é isso? eu gosto muito dessa expressão porque é interessantíssimo que hoje a gente convive né uma vez deram um exemplo acho que uma casa de três andares cada andar tinha uma geração mas todo mundo vai fazer as refeições juntos todo mundo vai discutir como um respeitar o outro e aprender com a outra geração e isso a gente tem acho que em toda em toda a vida em qualquer geração que é o respeito né então quando você fala do seu pilar de atuação né da questão etária eu sempre fui muito sensível a essa questão e só desde criança porque eu tenho respeito absoluto para aqueles que tem né uma idade cronológica diferente da minha mas tiveram erros e acertos muito mais do que eu então veja também acho que é uma questão de você se sensibilizar tem vários temas mas alguns tocam mais né e esse é um que eu acho que é fundamental para uma sociedade minimamente justa né para os valores que a gente precisa ter na sociedade e também para os aspectos de desafio da idade do nosso povo que está envelhecendo e que os dados mostram volta a dizer e não só aqui né no mundo mas falou da questão também dos filhos das famílias reduzindo número de filhos reduzindo como que nós vamos tratar esse tema então acho que é isso eu só queria fazer um adendo que a doutora Helen comentou essa questão da diversidade o tanto que ela é importante além de ser uma questão de conscientização que eu acho de extrema importância que cada vez mais a gente se conscientize da importância desse tema com a internet hoje em dia a gente vê essas trocas que as pessoas têm em relação às empresas por exemplo uma empresa comete algum ato falho em relação a essa questão da diversidade isso generaliza de uma forma que a cultura do cancelamento hoje em dia faz com que a gente cancele essa empresa essa marca a cultura em relação ao que essa empresa prega então hoje em dia se você não se adequa a isso essa cultura do cancelamento esse movimento da internet faz com que a sua empresa fique conhecida como uma empresa que não respeita essa questão da diversidade então além da conscientização tem esse movimento que a nossa geração traz sobre a importância desse tema e outro apontamento que eu quero fazer em relação a essa questão da nossa sociedade e como a gente tem que cuidar dessa questão dos 50+, dos sêniores e essa integração deles na nossa sociedade e no nosso ambiente profissional é que hoje em dia eu tenho 26 anos eu converso com as minhas amigas quem pretende ter filho o que vocês acham sobre isso gente é unânime ninguém das minhas amigas hoje em dia pretende ter filho e hoje é uma coisa que eu penso será que eu quero será que eu não quero entendeu então é uma pauta que a gente tem que se atentar e tem que debater sobre isso porque é uma realidade entendeu com a minha idade minha mãe enfim ela já pensava não vou ter filho já me tinha tinha 3, 4 e hoje eu fico pensando será que eu quero será que eu não quero mas eu acho que tem várias coisas primeiro a gente pensa não sei as suas amigas mas as minhas já estão eu sou um pouquinho mais velha eu tenho 34 e as minhas já estão passaram por esse período de não querer ter filho e agora a gente já está entrando no período de que está todo mundo engravidando então todas as mulheres todas as minhas amigas estão começando a ter filhos eu acho que daí a gente volta um pouquinho lá do que a gente falou lá atrás hoje da nossa correria da nossa loucura do dia a dia trabalho estudar porque a gente não para de estudar nunca nunca cabe um filho a gente fica nessa loucura onde eu vou encaixar essa criança onde eu vou encaixar essa maternidade que eu sei que vou ter que me dedicar para isso então acho que a gente fica nesse impasse de eu não vou arredar meu pé porque eu não vou largar minha carreira profissional até brinco em casa que eu falo que ele que vai ter que largar a carreira dele porque eu não vou largar a minha e acho que a gente fica nesse impasse e o outro impasse que acho que lá atrás não tinha muito eu penso muito quando a gente pensa em engravidar em ter filhos está tudo tão difícil hoje seja para a gente conseguir fazer uma boa educação a gente vive num tempo tão complicado quem imaginava que Rússia e Ucrânia iam entrar em guerra e sabe assim parecia que era uma coisa tão distante em livros e a gente está vivenciando isso então acho que tudo isso leva a gente a ter uma sociedade mais velha a envelhecer e não pensar em filhos e também essa parte profissional que a gente acaba focando nisso e em contrapartida Gabi uma coisa que eu acho interessante é que hoje em dia quando eu converso com as minhas tias e com outras pessoas eu falo ah eu não sei se eu quero ter filho também tem a cobrança como você não quer ter filho nossa é mortal isso é um absurdo e não sei o que meu pai meu pai mesmo falou pra mim Maria Paula você pensa em ter filho ah pai eu não sei as vezes eu penso sobre isso como assim Maria Paula então também tem essa cobrança ao mesmo tempo que a gente pensa se quer ou não ter a sociedade a sociedade coloca a mulher tem que ter filho é uma cobrança que existe as questões das gerações que nós estávamos falando pra eles é uma questão quase de sobrevivência não vou ser avô não vou ser avó é o melhor mundo todo mundo fala gente todo mundo quer ser e só pra contribuir um pouquinho eu pensava apesar de fazer 50 amanhã 50 anos mas quando eu fui ter filho também fui surpreendida o filho é equilibrista que eu comecei a falar a gente é capaz e a gente consegue um espaço sim viu Gabi pro filho e a gente toca a nossa vida as pessoas falam olha o segundo filho é o teste de fogo não sei se você lembra disso as pessoas falavam isso olhando pra você ou você para de trabalhar ou você eu falei mas por que? o que tem a ver o segundo filho com parar eu não vou parar estou aqui meus filhos não estão totalmente criados mas já estão com 15, 17 dão aquele trabalho mas também motivo de muita alegria então respeitando a opinião de cada um vontade de cada um lógico as mulheres conseguem sim levar essa vida e a mais os pratinhos que vão empilhar só que esse pratinho ele é às vezes ele é pesado ele não sei se você tem filhos mas é uma importância assim um relevo na vida mas também em todos os sentidos né então sempre vai ter um espaço eu acho que cabe alguns apontamentos aqui que é até bom aproveitando que nós estamos falando justamente para a mulher no dia internacional da mulher Maria Paula e Gabi falaram aí a questão de filhos e veja bem a Maria Paula está nos seus 20 e poucos anos está ainda imaginando se vai ter o filho ou não a Gabi deu o exemplo que com 34 já passou dessa fase e tem amigos que estão indo para a maternidade eu acho que isso está muito sedimentado na mulher assumir a posição de comando do porque não vamos nunca esquecer que a gente ainda vive numa sociedade machista e que a mulher muitas vezes tinha que se dobrar a vontade do homem agora eu quero ter filho muitas das vezes a mulher não tinha opção de dizer agora não né eu só tive a minha filha quando eu estava batendo na casa dos 30 anos porque eu dizia para o meu marido agora não é a hora então eu eu me sinto privilegiada que nesse aspecto eu tive a questão de nesse aspecto de escolher e falar não agora é o momento e eu acho que assim a gente imagina que nunca está preparada mas o fato da maternidade doutora Ellen diga se concorda ou não ela nasce na hora que a criança nasce é uma coisa muito assim está no nosso DNA guardadinho para o momento oportuno e eu reconheço sim que você está tendo diversas opções profissionais esse leque profico de condições de estudo que a gente tem hoje em dia possibilidade de morar fora de fazer intercâmbio de viagens de saber que você tem hora para entrar para trabalhar mas não sabe a hora que você vai sair dá um nó na hora que você pensa como que eu vou colocar tudo isso numa panela junto com um filho que requer cuidado que tem horário para amamentar que tem horário para trocar fralda que tem horário para dormir criança pequena até lá seus 5 anos tem horário para tudo e a última coisa que eu tenho é horário fixo para alguma coisa como que eu vou conciliar isso não tem horário vago para nada sim eu acho que os bons ventos que a gente começa a sentir é que o homem também na faixa etária sobretudo de vocês está mudando não há uma uniformidade unanimidade mas está mudando então ele vem com o DNA da ajuda cooperação ele já é mais cooperativo esse homem fica até muito feliz a maternidade não é só coisa exclusiva da mulher eu acho que também as empresas tem ajudado muito com a questão do reconhecimento da licença paternidade mais ampliada o que libera o homem que antes podia ter a desculpa mas eu só tenho 5 dias de licença paternidade vou descansar vou descansar não então assim e não tem depois que você tem a experiência da maternidade ou da paternidade é para sempre você viu o exemplo do seu pai você comentou 60 anos mas filha vai se metendo dando comando você com 26 anos então a gente encontra sim jeito de dar jeito em tudo eu acho que é de uma habilidade feminina da mulher muito grande e acho que cabe muito a questão da disseminação da internet com relação à diversidade e os cancelamentos eu vou citar aqui um fato ocorrido que eu não sei se alguém presenciou quando a Cristina Junqueira esteve no Roda Viva um programa da TV da Cultura de segunda noite e que ela teve um infeliz fala com relação a contratação de negros no dia seguinte o Nubank teve que entrar com comunicação em massa entrou com uma série de ações contratou o Vitor Martins que é o responsável pela área de diversidade racial para iniciar uma série de ações porque a Cristina quase detonou a imagem do Nubank com uma fala descuidada dela com relação a dizer que não tinha oportunidade de contratar mais negros porque não tinham negros qualificados sei lá ela de repente se expressou mal não pensou nas palavras o que é isso e aí eles tiveram e ela foi cancelada teve uma na época ela ainda não era CEO do Nubank ela ainda era CMO então a gente precisa tomar muito cuidado com na forma como expressa como a gente leva essa mensagem eu acho que o peso até muito maior é porque foi uma fala de uma mulher à frente de uma startup de sucesso vamos com todo com todo o fato que de repente eu acredito sim que ela foi infeliz na colocação das palavras e isso pesou tanto mais pelo próprio sucesso que o Nubank tem aí no mercado mas de fato a internet essa disseminação da informação pesa muito para essa questão do cancelamento e um dado para vocês mulheres que estão nos ouvindo o mundo é nosso de verdade por quê? porque a gente está diminuindo sobre a questão de que estamos nascendo cada vez menos de fato a discussão dos filhos o normal para reposição da população o casal ter 2.1 filhos nós estamos tendo 1 então nós estamos diminuindo a base etária da população e estamos vivendo mais ou seja nós estamos o que a gente chama de inversão da pirâmide populacional a base antes era bem ampla com muita juventude muita criança e a gente ia morrendo e afunilando para o topo típica pirâmide só que a gente está invertendo isso porque estamos nascendo cada vez menos e estamos vivendo mais a gente tem uma projeção de expectativa de vida até antes da pandemia em torno de 76 anos estudos recentes já considerando o impacto da mortalidade da pandemia está dando uma expectativa de 72 que seja acima de 70 anos em alguns locais que são chamados blue zones ou zonas azuis em que você vive até mais de 90 anos e nessa questão a mulher vive mais que o homem então o envelhecimento é feminino o homem em geral vive 10 anos a menos que a mulher de 5 a 10 anos dependendo de localização de uma série de fatores é óbvio nós estamos vivendo tudo isso dentro vamos pegar o nosso núcleo aqui nós estamos na grande São Paulo se a gente olhar a grande São Paulo isso não é genérico a gente vai pegar regiões como parelheiros no extremo sul da cidade de São Paulo em que a expectativa de vida não passa dos 60 anos mas se a gente for para um outro ponto como por exemplo o paraíso Vila Mariana a expectativa de vida é sim dos seus 75 80 anos infelizmente a gente vive ainda muitas discrepâncias sociais mas olhando os estudos do IBGE como um todo que aí ele pega a amostra da massa a gente está vivendo mais e a mulher vive mais do que o homem então o envelhecimento já é fato ele é feminino e nós damos conta assim de criar os nossos filhos mantendo a nossa atividade profissional meninas excelente Eliane mantendo nossas atividades com o pós 50 anos também agregando muito e com muita criatividade eu acho que esse é o ponto é uma excelente notícia e uma responsabilidade também vivermos mais nesse dia internacional da mulher a gente é presenteada com a notícia desse envelhecimento mas de maneira saudável e produtiva e isso é muito importante e tenho acompanhado também a gente vai focando já que eu completo 50 anos estou focando esse público também e recebo muitos insights ensinamentos realmente de muita valia das mulheres que tem se mobilizado no pós 50 anos também e das meninas também aqui a gente está representada 20 anos 30 anos 50 anos então Silvia é agora com você bom então com essa resposta eu começo a me despedir das minhas convidadas doutora muito bom ter você muito importante ter essa voz aqui dentro desse episódio então queria te agradecer por estar mais uma vez aqui no Conectando Mentes Curiosas eu que fico muito feliz muita gratidão Eliane por ter aceito o nosso convite volte muitas mais vezes para a gente conversar para a gente acompanhar esse plano essas ações e resultados das mulheres Maria Paula também muito obrigada Gabriela queridas sócias aqui do PG obrigada Silvia pelo convite e excelente dia internacional das mulheres para todas as mulheres com segurança e com muita prosperidade para todas nós Eliane muito obrigada por ter aceito o nosso convite reforçando o que já foi dito aqui é muito bom ter uma mente curiosa de um tema tão importante eu que agradeço Silvia e a PG pelo convite foi uma satisfação imensa poder participar desse bate-papo nesse dia tão especial que é o Dia Internacional da Mulher e deixar um beijo enorme para todas vocês um abraço muito gostoso carinhoso de coração para coração Bom Maria Paula Gabriela obrigada por nos ajudarem no desenvolvimento desse conteúdo que foi muito legal a gente conseguiu fazer uma semana diferente aqui no podcast então queria me despedir e agradecer pela ajuda Muito obrigada Silvia Gabi doutora Ellen Eliane foi um prazer estar aqui com vocês foi uma honra conversar com mulheres tão brilhantes que para mim são um exemplo e a gente ficaria aqui por mais horas trocando essa ideia foi um bate-papo muito gostoso e feliz Dia Internacional da Mulher para todas nós um abraço a todas Silvia Maria Paula doutora Ellen Eliane todas as nossas ouvintes aqui do Conectando Mentes Curiosas queria agradecer mais uma participação eu vou pedir música também igual a Maria Paula e é um tema muito muito importante é um tema que a gente precisa falar com constância acho que não só nesse dia importante que é o Dia Internacional da Mulher mas é um tema que a gente tem que ir trazendo e disciplinando as pessoas ao nosso redor e acho que é isso obrigada e para todas as mulheres um feliz Dia Internacional da Mulher então um agradecimento especial a nossas ouvintes esse Dia Internacional da Mulher e aos nossos ouvintes também que chegaram até o final dessa conversa tão necessária para o nosso mundo de hoje aproveito para lembrar você que você pode se avisar sempre que a gente subir um conteúdo novo aqui no podcast acionando o sininho lá no Spotify então vai lá aciona o sininho que você vai sempre receber um episódio novo se quiser assistir a gente inclusive esse episódio está lá também vai para o YouTube logo mais acessa o canal do PG lá no YouTube para ver todos os nossos episódios em vídeo e todos os vídeos que a gente também tem por lá se quiser saber mais sobre os nossos conteúdos é só acessar o PG lá no Instagram no LinkedIn ou no Facebook que a gente publica muita coisa por lá também eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas até lá Mentes Curiosas